É, dá pra ter de frito mais agora. É pra você que você me ia dematando. Sabe, eu tinha feito pouquinho. Algumas vezes eu tô fazendo alguma coisa que aí... Não, mas eu só joguei mesmo, só pau 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 pau. Hoje eu pedi uma folgaça de novo. Nossa, essa folgaça é muito boa. Eu pedi de novo. É grande? É grande? É meia pizza. É a minha pizza. É, eu vou tentar lembrar qual o tamanho da minha pizza. É que a daqui eu não sei se daqui... É uma pizza grande. Tem que ver o tamanho... A daqui eu sei que era 7 contra... É um broto grande. Tem um bolhão, velho. Opa, acho que estamos ao vivo. Ah, eu apertei ele. Tirei foto até aqui sem querer, velho. Caralho, depois eu tinha que tirar ele aí. Beleza, pessoal. Estamos aqui no full guys. Full guys, no fall guys. Vamos tentar vitória de novo, né? Aquele mesmo esquema de sempre. Deixa eu... Ah, depois eu apago essa foto. Tirei a foto do menor aqui no full guys. Vamos compatriar. Aí eu vou ver se eu... Se vai chamar o king, né? Sei lá, eu vejo que eu vou chamar aqui o... O Jordan também, se ele tiver... E for qualquer coisa pra chamar ele, se tiver. Se eu ver se ele tiver online, eu chamo. Ah, ele tá aqui... Eu acho que eu devia ter estimado antes de iniciar a live. Que era melhor, porque ficar indo no menu... No VJ também, pegar o negócio pra não precisar, tipo... Ter risco se, por exemplo... O jogo fechar alguma coisa, aí eu não... Não tem problema, né? Hum... Quando você pegar PC... Deixa eu ajudar a mexer a configurar. Vai ser bem... Vai ser bem legal... Mas aí... Nossa... Vai, vai, vai... Vai... Vai fazer... Vai... 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 Nossa, vai ser foda... É, você acha que eu não vou usar esse Zequinha? Apesar que esse Zequinha a gente foi bem naquela vez. Foi o Zequinha que esse Zequinha deu sorte, né? Daí eu vou marcar essa fantasia aqui pra... Deu sorte nas corridas agora, né? É... Ai... Calma, é que eu esqueci de pegar o nosso... Calma, é que eu esqueci de pegar o nosso... Calma... Quer ver... É isso aí, pessoal... Vou... Deixa eu ver aqui, velho... Deixa eu ver se eu... Deixa eu... Se eu... Não é porque ele tava num grupo aqui, mas ele... Coisou, velho... Ele saiu de um grupo que a gente ia deixar de jogar a Tina, sabe? Ou da Farofa, ou do grupo da Farofa... Se eu chamar, aí entra o King, aí depois entra outro rapaz aí... E... Aí não tem... Não... Não tem vaga... Eu não sei, acho que ele não... Deve... Tá sem entrar no jogo, eu chamo... Eu acho que não tá... Deixa pra lá, não tá no jogo... Então eu acho que nem... Deve tá fazendo outra coisa... Hum... É... Vamos lá... Olha o que que veio, pessoal... Mostrar aqui... Tipo... Tipo... Ah é... Deixa eu já... Deixa eu já... Pegar a caneta lá... Pra fazer... Eu não posso esquecer... Toda vez que eu... Que eu jogar a Farofa... Eu tenho que anotar aqui... Senão eu acabo esquecendo... E as vitórias também, né? Pra não... Tipo... Não cair de surpresa... Falar... A gente ganha mais uma... Ganha o troféu... Vai... Deixa eu ver... Que eu vou... Hoje eu vou... Hoje eu vou... Hoje eu vou pegar 4 itens... Tem... Item barato, né? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vai ser 2... Deixa eu pico aqui... Trinta e quatro... Trinta e... Tá... Trinta e três... Trinta e quatro... Vou pegar aqui... Deixa eu ver... Em cima... Já equipo... E... Deixa eu ver... Embaixo... Nossa... Vai ter muita gente usando essa aqui... Tem certeza... Vai ver... Vai ver... Pronto... Mais uma roupa... Certo... Não vai ser mais... Só isso que a gente vai comprar, não... Tem uma de 1400... Apelido... Esterar... Não vou equipar... Porque esse apelido é chato... Só comprei... Só comprei... Pra encher em lista mesmo... Ou... Bussanha... Ai... Cai essa... Faltou fazer o Instagram... Vai... Vai... E aí... Pessoal... Começando mais uma live... Vamos lá... Jogar um pouquinho de fogo... Com o pessoal... E eu sempre esqueci de novo... De ligar a luzinha... A luz do... Falta... 45... Falta só 5... Eu não sei se eu pego essa cor... Digital... Verde e preto... E aí... E aí... King... Eita... Meu bichinho tá em dois... Eu já falei... Eu já falei... Hi... Hi... Eu já mandei uma escolha... Vou fazer a divulgação do Insta aqui... Ah... Vai essa porra... Minha mãe... Pô... Vou equipar? Não vou equipar... Pronto... 46... Só falta 4... Já estamos mentindo... Já... Eu vou... Fazer a divulgação no Insta... Quatro itens... Quatro itens... Seis vitórias pro negócio... Quatro itens... Aí eu pego esse troféu... Miserado... E aí... Pessoal... Começando mais uma live... Vamos jogar um pouquinho de Fall Guys aqui... Continuar na platina dele... Pegar mais umas coroas... Com o pessoal aqui... Depois... Provavelmente... Acho que eu posso jogar um Genshi... Depois... Em live... Faz tempo que eu não jogo nenhum Genshi... E eu... Vou fazer aquele... O evento novo, né... Da... Da... Eu não tenho a quantidade... Não mostra a quantidade que você tem total... Ah, você tem que ficar contando uma puma... Não... Acho que eu tenho mais parte de cima do que parte de baixo, velho... Nossa, a cor... Olha o tanto de cor, velho... É... É... As cor são todas duplas, né... Para ver... As cor são todas duplas... É... Mas a TV tampa tudo, então... É... 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 Tem roupa que tampa tudo, né... Igual a minha do... Não chegou a noite... É... Só que você aperce o rostinho, né... Pelo menos, né... Deixa eu ver... É... 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 Tá... Tá... Saiu do bagulho, velho... Do grupo... Saiu do grupo, lá, velho... Ah, não tá, não tá no jogo, acho que não deve tá nem no jogo, daí tá fazendo outra coisa. Padeça. Vai chamar mais alguém ou não? Porque qualquer coisa eu mando mensagem pro Jager aqui, só que eu não sei se vai vir agora. Ah, agora que eu fui pra Jager também, o rosto também ali, o flash. Não tem ninguém pra chamar não, né? Sem ser o King. É porque senão eu vou chamar o Jager aqui, mas eu não sei se ele vai vir agora, né? Ah. Ah, no grupo? Jogo, não, no jogo, no grupo. Ah, tá. Pô, eu vou mandar pro RN pra ver quem quiser jogar, mas não sei não. E aí, pô. Só que ele vai ter que ter paciência com o King, né? Porque o King tá começando, né? Uhum. E aí não é muito de ter paciência não, pelo que eu vi lá. Não, com o Aratói tudo bem, eu mesmo também não tem pra ser com o Aratói não. Aratói só faz cagada, mas o pessoal que tá jogando aí... Ah, mas tem os esquema, velho. Os esquema a gente ensina pro King, aonde tem que ir nos lugares... Ah, não, eu vou pegar a 2B aqui, porque a 2B... Cadê? Eu vou procurar a 2B. 2B... 2B... Nossa, velho, quando vai ver, chubi, 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 chubi... Não, apesar que eu acho que esse jogo o pessoal conhece mais que o Bomberman, né? Tá bom, não, mas... Eu tô colocando emoji, eu só achei um emoji bem pixel art. Nem é ela, é ela em pixel art. Nier... Vamos escrever Nier mesmo? N... 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 Nier... Tem um novo lá, eu não sei... Não, já saiu faz tempo, né, que é replicante, né? Vai ter um outro também, né, se não me engano, né? Tem... Estão falando que tem um jornalista que cancerou a Nier. Não sei, eu não vi, não sei porquê. Deixa eu... Que é que tinha um na pari pra pelo menos você escutar a gente e... King. Que é melhor, né? Ao invés de você escutar atrasado a live. Pelo menos deixa a live mutada. Aí... Pronto. Poder boa? É, mas é melhor pra você escutar a gente algumas vezes. Ah, e também trocar pra equipe depois, né? Que resetou de novo. Aham. Ainda bem que a cor agora deu pra lembrar que a gente nunca lembra agora. É, tá o Lamas Fatais ainda. Dois dias. Dois to be. Dois to nosso time, depois você vai ver o tanto que vai ter lá, velho. Eu to sem fone. Eu logo come, ó. Pior que... É, pior que vai ter... Você vai ver o montão que vai ter. Ah, o ruim é que agora eu só tô com mais... Dá pra comprar mais um. Que se vier algum outro jogo aí, só dá pra pegar mais um. Vou juntar, velho. Eu não vou gastar com mais nada, não. Vou juntar, vou juntar agora. Tô com três, eu vou juntar. Pra pegar, juntar até o vinte. Ah, você só tá com três só? Não, treze. Você tá com menos que eu? Não, treze, treze. Não, tem pra comprar mais um. Ah, então dá pra comprar pelo menos. É, só que aí eu não vou comprar mais essas caras, esse negócio aí que é um, dois, não. Vou esperar vier um bom mesmo. Pra pegar. Só quando vier de algum jogo mesmo. É, de algum jogo. Eu queria pegar daquela... Daquela youtuber, né? Da Ia. Ia-chan. Youtuber. Por... Acho que deve ter vindo, né? Deve ter vindo por... Ou é só pra quem é... Será que esse seguidor lá ganha, né? Pode ter isso também, né? Não, isso não tem nada a ver. É porque tem uns amuletos no Ramon City. Se você for subir do canal lá, você ganha um amuleto de graça. Se você for subir de... Ah, se você for subir do Zigueira, você ganha um amuleto do Zigueira. Se for subir do gringo lá fora, sei lá, um maluco lá fora, você ganha do... Não disse, ó? Pois é, aí tem que se cronizar com o negócio da Twitch. Não tem muito não, velho. Ah, como que eu caí, jogo? Ah, mano, isso que é foda. O cara só me encosta em mim e me derruba. Ah, boa. Parabéns. Os cara trancou tudo, ó. Meu Deus do céu. Ah, as boas vêm ao mesmo tempo. Ah, as boas vêm ao mesmo tempo. Ah, boa. Os cara trancou tudo, ó. Eu tô em tinto. Ai, cara, tinha que ter ido do lado, do outro lado. Ué, eu não vou ficar chegando, não. Ai, ai, bola. Ai, bola de novo. Passei. Ah, beleza. Ah, que beleza. Ah, que beleza. Veio duas seguidas, velho. Ah, tá cheio de Tchubi também. Ele sabia que tinha bem mais que o Bomberman quando veio. Todo mundo é tarado por ela Tchubi, né? Né? Ixi. Quem não vai ficar tarado por uma Ciborgue daquele jeito, né? Ciborgue não, né? Ela é um robô mesmo, né? E, fala a verdade, eu tenho que jogar Nier Automata, né? Eu comprei e nem eu joguei, né? Você já jogou faz um tempão, né? É, eu fiz a... Você fez um final? Você fez um final? Você só fez um final. Ah, sei lá. Eu fiz um monte lá. Eu fiz o máximo. Puxa, eu só nos fiz acho que todos, velho. Eu fiz o final que deletou meu save, né? Deletou o save todo. Ah, agora eu não quero mais jogar esse negócio, não. Ah, é. Você fez o final que deleta o save, né? É. Mas você sabe, né, que esse final que você deleta o seu save, ajuda os outros player, né? Não sei lá. Para fazer os outros finais. Ajuda as outras pessoas que querem fazer os finais, os outros finais. Dois, três, quatro, cinco. O agatório... Sério que o agatório já caiu? E já... Já... O que tô? Já tô fazendo quinze, né? Melancia, morango... Nem sei onde que é. Nem sei o que que é. E chega lá. Manga. Vou ficar onde está todo mundo. Ah, que beleza. É. Eu pulei o jogo. Você caiu? É, eu caí. Eu pulei o jogo e me derrubou. Eu tô falando baixo. Não pode nem falar mais? Alto, caramba. Não, a tua ideia ter quitado mesmo. Melancia, eu não sei onde tá. Não, não. Uuuu. Ah, não. Espera acabar, isso é foda, né? É, sacanagem. Odeio essa prova, né? O negócio caiu. O negócio caiu. Deixa eu comer o meu. Deixa eu comer o meu. Deixa eu comer o meu. Minha fogaça aqui. Os caras tinham que pegar o negócio e... Ó, é meia... É metade de uma fogaça. Olha o tamanho desse negócio. Tinha que pegar e tirar esse negócio do meio pro pessoal não ficar mais fazendo esse plano, esse negócio no meio. Tinha que colocar um negócio ali, velho. Alguma ponta assim pro pessoal não fazer. Já perdemos o que? No terceiro, né? Ah, é no segundo. Tchau, jogo. Ah, e agora eu lembro. Ah, um segundo. Né? Nós fiz seis, velho. Ixi, falta... É, caramba, já perdeu no segundo, né? Ué, já foi sobrevivência logo no segundo. Não tinha que ser corrida, corrida, sobrevivência, sobrevivência, depois... Não é sobrevivência. É lógica. Ele é outro modo. Ah, tá. Pra mim é tipo uma sobrevivência essa porra, velho. Isso aqui é piorada, né? Isso aqui é piorada, né? É uma versão piorada da sobrevivência. Ah, e a gente só se lasca, velho. Ai, eu odeio essa prova, né? E aí E isso tá muito bom E aí 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 Qual o bagulho aqui, nem sei o que o Kako colocou aqui, velho. Vale R$22,00, muito, meu. É muito bom. Ah, então deve ser maior que a daqui, velho, porque tipo... Não, uma foi sete, acho que deve ser bem menor, deve ser menor, mas um pouco... Apesar que é grande também, por uma... Lá onde eu morava era R$10,00, era R$10,00 a R$12,00, mas era um tamanho legal também. Mas era menor, não era desse tamanho não, era metade de uma pizza mesmo, uma pizza grande. O mais gostaria de carne seca, puta que... A mão na mão... Eu gosto de fazer um catupiry, nossa, um catupiry é muito bom, quando um catupiry é bom... Falou salvo, tipo... Tipo, por exemplo, eu sou, tipo... O dono do canal, mas... É, como que eu bano ou tiro a comentário, não tá aparecendo a opção aqui? Eu acho que não entendi. Não entendo. Ah, pô, vou comentar um negócio estranho aqui, eu vou tirar, velho. Não entra nisso aí não, se for alguma coisa. Não sei qual é o código, não sei o que é o cara, que deve ser um gringo, sei lá. Ah, é provavelmente aqueles bots que o pessoal fica falando, ah, quer inscritos. Não, 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 vai ser o código e alguma coisa lá, com alguma coisa para o com, sei lá. É, é desse coisa gringo, velho, com alguma coisa. Não, mas eu não tenho a opção de tirar, ué. Ai, boa, joga. Nossa, mano, eu não tô dançando. Deixa, tio B. Ô, tio B. Até você, tio B, pô, tá igual bom mesmo, velho. Você tá com azar, né? Mais ou menos, eu tô saco sem sair do começo, velho. Sendo que o começo eu jogo bem pra cá nesse começo aqui. Ô, filha da mãe. Eu pulei jogo, velho. Puta puta que pariu esse jogo, pô, hoje tá foda, parece meio lagado, velho. Hum, já passaram primeiro. Pô, para ver o que, puta, que nem que te aperto essa porra aí, velho. Puta que pariu, velho. Ah, tô falando normal, mas nem tô falando alto assim, vai. Ah, qualquer coisa vocês acham que ia falar alto, ah, dá licença, já tá chato. Ah, esquece, vai. Tô enrolando demais, perdendo tempo. Ih, acho que já era. A gente foi bem nessa aqui não, velho. 14, vixi. Ficou até você. Eu nem tinha passado. Eu não consegui passar lá no meio. Nossa, eu ainda consegui um ponto barra pra caramba, vixi Maria. Não, porque tipo assim, não tinha que ter como banir alguma coisa, porque só tá escrito clique pra responder, não tem a pistola de banir, sendo que eu sou o dono do canal. Isso que eu não entendi, velho. Você tá no seu dashboard? Você sabe, né, que é a Twitch, você tá só no seu canal normal, você entra no seu, você aperta lá o seu ícone. Ah, tem que ser colocada no controle do criador. Tem que colocar na espadinha lá, velho? Não, que eu tô no... Não, não é a espadinha. Não, clica no seu, sabe, lá em cima do lado do CombiBits. Ai, meu Deus, eu apertei um negócio aqui, cara. Ah, computador é uma bosta, fazer o quê? Ué, a gente perdeu? Ué, a gente não passou não? A gente tava em nono, velho. Ai, caramba. Eu não vi que a posição que nós ficamos depois. Não, vi que a gente ficou no passeio, porque a gente ficou em nono. Ah, mas queimei é uma desgrama mesmo. Ah, velho. Não, tô aqui numa coisa normal. Onde tá os bits. Do lado onde tá escrito comprar bits. É lá em cima. Ah, assim do meu negócio. Ah, não. Isso aí eu sei. Ah, tá. Esse negócio. Não, você clica e vai em painel de controle. Painel do controle do criador. Aí você tem que deixar aberto. Não no... Não no... Vai na live aberta normal. O esquema que eu faço lá é deixar no criador e o outro no... O outro navegador aberto no normal, entendeu? É isso que eu faço. Tá, deixa eu fazer aqui então. Deixar os dois. Eu não sei o que você vai aguentar, né? É, porque até não aparece a opção de banir. Eu até falei... Cara, como que uma coisa assim o cara... Porque não, no videogame tem como silenciar, né? Direto no videogame. Não, aí lá você consegue fazer. Lá no painel de controle do criador você consegue fazer tudo. Deixa eu abrir outro guia aqui então. Você pode clicar na pessoa, banir, colocar espera, promover... Você pode fazer tudo. Ah, colocou um negócio aqui. Ele deve ser gringo lá colocando coisas e coisas. Colocou... Tipo... É tipo até que esse código de alguma coisa. De colocar em alguma coisa, velho. Vai tomar no cu, velho. Vai se foder, gringo de merda. Tô paciência com esses gringos bossa que ficam colocando... Beleza. É, aqui tá tudo os negócios aí. Onde que eu... Ixi, vou ter que pegar um garfo. Tá desmontando tudo o negócio. É comunidade, contador. Ah, agenciamento, agenciamento de transmissão, né? Não. Que eu tenho que... É... É... Então, você tem que ir em... Painel de controle do criador. Painel de controle... É em canais, status divide, painel controle do criador. É do lado de comprar bits, Bruno. É o seu ícone. Não foi já, não. Eu já tô lá, já. Já tô no... Na que início, tá? Gerenciamento de transmissão, comunidade, conteúdo... Não, cê tá... Cê tá na transmissão. Cê tá na transmissão. Tal... Que o cara escreveu... Clica no... No ícone da pessoa e bane. O nome da pessoa. Eu vejo. Eu vou terminar aqui. Senão a gente vai perder aquilo. Essas páginas nem mexam. Só mexam no padrão lá mesmo. Não. Esse é o do seu criador. Você tem que deixar aberto nesse lugar. Ah, boa. O bagulho... Porra. Eita. Pô, King. Tá indo bem. Tá indo bem, King. Não! Ah! Ui! Passei! Passei. É... Entra aqui dentro. Resumo de... Ah, aqui tá escrito. É, tá o painel de conteúdo que eu dou. Tá início. Gerenciar transmissão. Insight. Aqueles negócios que tipo... Não, isso aqui eu já... Mexi. Só que aonde... Eu tenho que entrar é gerenciamento. Tem gerenciamento de transmissão? Gerenciamento de transmissão é só live. A sua live tá acontecendo agora. Ali do lado mostra o feed de... Tem um que é o feed de atividades que vai... Os follows... Ah, tem que colocar em... Tem que clicar nele. Tem que clicar no gerenciamento, né? Ah... Não, você não precisa clicar em nada. Você vai... Tá vendo o chat? Não, dá que nada. O chat tá ainda escrito aquele negócio? Não, não. Naquele negócio lá não tava não. Naquele menu, nesse menu. Tô vendo nesse menu agora. Que é no gerenciamento, né? Que tem que clicar, né? Que faça um clip, edit, transmissão. Não, é só deixar... Não. Já tá só live aberto. Não tá só live aberto? Tem o seu meu chat. É isso que é ruim você não ter celular, essas coisas. Que aí é mais... É muito difícil você ficar explicando. Ai, ai. É estranho que eu lembro que tinha opção. Deixa eu ver. Meu chat aqui, deixa eu ver. Conhecendo. Alertas, arrecadação, recompensa do espectador. É que deve ser diferente, né? Do computador por coisa. Não, não é diferente. É tudo igual. Não, eu tenho que entrar nesse negócio. Você não tá vendo sua live na tela? Você não tá no painel do controle do mundo. Toma, não. É só ali. Não precisa clicar em nada lá do lado. Nada do lado. Nada do lado. Não, tá aqui. Que bom ver você outra vez no Google Games. Resumo dessas visões... Ah, pega. Ah, essa aqui é... 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 Tá aqui bugado. Sai, pode empurrar. Tô fazendo as combinações. Os cara aqui empurrando, cara. Que... Drola, mano. Vai tomar no cu, velho. Pode empurrar o filho da puta. eu fiquei vai morrer eu não sei se eu fiz a 15 vai apertando para baixo não tá indo vai é a galinha aí que caiu o cara atravessou a parede aqui do meu lado e fodeu né nossa senhora e não vem um grande não tem que ficar esperto para ver se os caras vai ter os engraçadinhos que você segurar quem que é o outro cara que da nosso time o aleatório não vi até agora nem sei quem que é o aleatório eu não sei quem não a maluquinha do seu lado ali ó ali ó é um zéquinha ah não é o carinha de toquinha o carinha de toquinha de toca de frio e ai meu pai do céu e é só não cai que não deu a senha a gente já passou e tá pouca voando aqui e morreu eu não morri na não caiu não cheguei a cair velho nossa velho eu caí faltando um segundo mas não contou ainda bem né tá resumo da transmissão rota para ser um afiliado falta um tô com um ponto vinte e três ah que eu prometi não vai em gerenciamento de transmissão até que bom aí apareceu um monte de coisa a sessão tempo tá sessão tá o chat aqui do lado tá quem foi a pessoa que seguiu é tá raiz esse esse é o fim esse é o fim de deixar aberto quando tiver com a live aberta não é mas eu tô vendo o comentário do cara mas um dom não dá pra fazer um então clica no comentário do cara clica no comentário do cara e aí não clica no no nome dele né no nome dele e perto a bunny é o é o círculo com a barrinha aquele lá que é sempre de coisa bloqueada é o que que é a pessoa sussurrar não sei o que é um negócio velho depois eu vejo vamos terminar essas coisas mas é é o íconezinho estranho até diferente e aqui eu tô com só eu tava com o youtube ai king não king caiu tem que acostumar né não porque o youtube é o youtube é direto né o cara me empurrou fica ligeiro não fica tudo nas pontas não que é bem os caras são zoeiros nesse jogo os caras são zoeiros é tem que ficar mais quase entre a ponta para se tomar uma para não cair né também né a a beleza barulho me prendeu me expor me empurrou para trás não tem um monte de gente lá para acertar acertou eu só eu vai tomando lá me solta aí eu fui acabando nossa ah tá deixa eu passar aqui o cara vai cair aquele código americano ah tá que sussurro caiu não caiu não é um íconezinho de banho de bloqueado ah tá aqui que denunciar bloquear não consegue clicar do lado do nome dele vai aparecer adicionar amizade sussurrar e aí tem é provavelmente você vai tá banir a gente passou ou não é um modo de espera passando e aí e aí Mensagem, banimentos, comentários aqui embaixo. Quantos banimentos aí teve nenhum? Tá suspeito? Coloca ban só, só ban. Você tá vendo isso no chat, né? Não no... É, no nome dele. Ou é no chat? Não, é lá no chat. É no chat, onde ele escreveu. Aí você coloca ban. Não, só tem responder, velho. Aí deixa pra... Eu tô com o rabo. Eu também. Você tá com o rabo também. Fica aqui, ó. Ele tá roubando o rabo, King. Ah, mentira. Tem um cara verde aqui, velho. Com o rabo aqui em cima. Quer que eu seguro ele? Se quiser vir e ficar aqui, eu seguro o cara, velho. Quer vir aqui em cima onde eu tô? Eu vou segurar mesmo. Vem cá, goçado. Vem cá, goçado. Aqui em cima. agora já vou sair fora e a gente tá perdendo e a gente o verde tá empatado quem tá sem a ver eu ia segurar um cara aqui é que beleza da puta que pai o cara me pegou no rabo lá não de longe tá bom velho ah tá bom jogando volta aqui para vem cá vem cá verde para a prorrogação é ferro e o vermelho perdeu a prorrogação perdeu aí a prorrogação de novo eu ia pegar o azul agora o vermelho tá perdendo a beleza bem pegou de lá ai caramba mano o azul também perdeu o verde também perdeu o verde também perdeu caramba tá perdendo agora e não tem ninguém aqui velho e aí já é agora perdendo a nossa e o que tava do lado do cara azul e não tem que conseguir pegar aí os carros de longe da gente é isso que é coisa engraçada é no chat no chat não tá deixando clicar no chat do cara só tá só no nome dele e não é o nome dele tem que clicar e apertar o o íconezinho do círculo é o círculo com a barrinha né que é banir colocar em espera é só banir colocar em espera e silenciar é da sannis a beleza tá remover é bom caramba o cara vem colocar o bagulho e aí a gente perdeu né cara tá perdendo deixa eu pegar um garfo lá porque o negócio desmontou tudo e ela não não sabia não eu não fosse nesse negócio para mexer até pensei que eu pensei que dá para mexer aqui no bagulho normal no chat normal aqui não dá é só nesse negócio né eu fiz o desafio não sei 18 acho que eu fiz todos é tipo sentada não tanta sorte não quando eu pensei que de que de que de que devia dar né mas vamos tentar e aí todo mundo igual ele tem essa cura esse negócio aí da planista do mundo igual todo mundo de jujuba técnico tecnológico técnico 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 não sei lá é que travou a live aqui caramba é acho que eu vou ter que tipo abrir isso aqui de vez em quando velho deixa eu dar um flash aqui para ver se não o painel de controle ele é para fazer a live tem duas lives da sua não porque esse painel de controle conta com alguém assistindo ou não eu perco essa conta é então ela conta com você assistindo você abrir outra também vai contar com outra só que a sua irmã só que sua irmã tiver assistindo a outra pessoa aí não vai contar porque ela vai estar contando dela em outro computador aí no caso se tivesse uma outra pessoa acompanhando seria três pessoas não não o máximo é duas pessoas por rede por uma linha de rede você vai você tiver duas operadoras de internet aí conta como vai quatro pessoas assistindo você colocar cada uma assistindo duas vezes entendeu agora ficou agora ficou uma pessoa só mas então esse painel de controle conta como como mais uma né é não porque ficou um agora entendi você só que você abriu tá vai tomar um tempinho vai aparecer mais pessoas é que demora um tempo para o negócio aparecer entendeu esse negócio não fosse aí ó 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 eu não lembro a cor nova que eu peguei tem bastante cor essa cor que é lendária agora aparecendo dois essa aqui que eu tô usando é lendária não a minha é épica mas sabe que esse aqui tem menos dele ah então tem que abrir esses dois né deixa eu comer aqui por enquanto que o jujuba gás tá caindo né depois eu vou colocar o zequinha mesmo vendo que é o que vai dar mas vamos ver se vai dar sorte só vou botar o zequinha com aquela calça de coisa e com aquela cor né não com aquela padronagem esse negócio é muito bom meu eu amo fogaço meu e quando é bem feita tem uma que a gente comprou aqui uma de carne seca que é boa pra caramba é mas o aleatório não tá isso que é foda o aleatório pelo menos nós estamos eu quero entender eu tava na frente do carro o cara do nada atravessou e passou na minha frente sendo que o cara tá bem atrás eu não entendo esse jogo tem hora eu não entendo esse jogo tem que fazer você tá na frente ai o cara nossa senhora eu vi o cara caindo ali ai merda muita gente ah mano os cara só me encosta me derruba ai já era vai tomar no porra podia ter tirado em primeiro mas não o jogo tá me trolando não não ah mano pode travar não 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 tá dando umas travadinhas ixi mal eu tô mal nessa porra tá dando umas travadinhas estranhas sei lá tem hora que começa a alagar tudo é muita gente é muita gente eu jogo ah que beleza o cara encosta em mim e me derruba ah vai tomar no cu o jogo e agora não posso falar ah mano o cara só me encostou velho ai cheguei no final oh meu deus foi difícil não sei se a gente vai conseguir passar não eu também é 12 ae você passou só falta o king o king ta na parte final o xaleatório ta lá na puta que pariu velho o xaleatório ta lá na puta que pariu porque tu não conta com o xaleatório não boa king só ir pra frente o xaleatório é meio xaleatório meio lento infelizmente a gente passou a gente carregou o xaleatório espero que ainda seja mochila pelo resto das provas também então tem isso até isso que a gente não vê por trás do stream tem esse painel então você deixa você deixa o link da sua live normal e esse painel também aberto é e atualmente tu deixando o celular aberto no roteador do apartamento que já que eu moro no primeiro andar eu consigo pegar sinal aqui deve ter alguns lá mas eu não tenho nenhuma ideia de vizinhos pegar os álcool do wi-fi do vizinho pra coisa mas não tem celular mas não tem celular aí não dá e também eu não sei se deve ter senha um monte de gente coloca a senha a gente aqui mesmo coloca a senha todo mundo coloca a senha todo mundo coloca a senha mas no apartamento não tem senha mas eu tenho tem uns que são abertos né que é público né ah o público é muito raro e também quando é público eles colocam com time ah não só vi machubi sair voando volta de planeta eu vou pelo meio né que é mais de boa é só pular devagar o King eu vi que você pulou meio errado vou arriscar vai os imbecil bater no meio lá não foi ninguém milagre é porque tá no começo quer ver que tivesse um monte de amor aí tem um cara só aí na frente não esse negócio não deixa passar ah já era oh merda ai merda ah você que tá aqui ah já era achei ah tá no último ai não é caramba não tô conseguindo cair em cima 29 pontos nossa então já passou bastante gente ah eu vou passar normal passou bastante gente ó o aleatório ainda tá no negócio mano ai meu Deus cara ainda tá no no negócio do meio vai ter que ficar pulando isso aí é meio chato eita essa parte aí é chata aqui você tem que passar pulando ou tendo sorte ai o que que tá apanhando o negócio ai meu Deus passa ai ó já era 8 segundos e já era não 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 vai dar tempo que bosta o King também foi trollado pelo jogo vamos trocar de coisa vai estar quando deu sorte não botar o Zequinha mesmo da sorte ó ó a Tio B de novo sei lá um monte de Tio B aí de novo no segundo velho putz pior que não dá muito ponto né isso que é foda você tem que chegar lá no terceiro ou no quarto pra você ganhar pelo menos cento e pouco deixa eu tirar essa cor essa também essa padronagem eu não gosto também sei lá acho que é as padronagens que as comuns até essa roupa também eu fui usar a minha padronagem normal mesmo essa bagulha bizarro cadê vamos ver se é isso mesmo cadê o Zequinha vamos colocar o Zequinha vamos ver se esse aqui vamos ver se esse aqui dá vamos ver se esse aqui mesmo esse aqui desse kit que eu consegui ganhar duas corridas tem umas padronagem que é mais da hora tem umas que elas são raras mas elas são estranhas sei lá aquele número 1 mesmo não é muito da hora aquele número 1 que você pega acho que foi no último passo aquele é que é a padronagem que tem o número 1 aqui atrás sei lá ela é épica e não é muito da hora sei lá agora eu só tô usando essa carinha amarela pronto agora é Bombo em ação pelo menos ela combina com o Bomberman mas deixa eu ver se eu ah não o pessoal só tá online mas não tá em jogo nenhum acho que não o N tá jogando subnautica essa é a DLC que veio ou é o normal mesmo normal a gente tá platinando tem dois jeitos de platinar o subnautica ou fazendo com igual faz naquele jogo lá que você odeia usando o modo de é o modo de gerenciamento que você pode modificar como fosse o modo criativo do Minecraft e o outro é você jogando na raça ah tem que você fazer o modo criativo do subnautica nossa aí você vai aí aí você pode fazer as coisas você entra no modo lá e aí pega as coisas pra fazer o troféu igual o aquele jogo que você odeia lá o conexile é uma coisa é que dá pra platinar ele em 30 minutos ah por causa do modo gerenciamento ah então esse subnautica então é mais fácil platinar desse jeito é o jeito mais fácil é esse dá pra se platinar na raça mas tem esse jeito ó o jogo o pessoal tá saindo é já começou depois de 3 ou 4 vezes começa essa esse negócio fazer isso aí bom colequinha se se coisar eu volto pra chubir né tem que usar na skin tem que aproveitar também o bomberman o conexile uma coisa que o conexile eu tenho que fazer eu tenho que esmagar um amigo com sobrecarga de peso aí eu pensava de alguém pra fazer então eu platinava ele sobrecarga é aquele jogo é todo bugado é você esmagar um amigo é você esmagar um amigo com muito peso você é com muito peso tem como fazer tem vai você vai tá com vai provavelmente o seu loot cheio e vai o amigo vai tá embaixo aí você cai em cima dele aí ele morre é um troféu bobo mas precisa de alguém pra fazer né e o jogo pesa muito né quem não pesa tanto eu vou fazer com você rapidinho só pra pegar o troféu não sei por que aquele jogo tem todo aquele tamanho se não acho que o jogo é todo mal otimizado cheio de problema o jogo é grande daquele jeito só que é bugado né você faz as armas armas numa coisa eu peguei raiva daquele jogo cadiz o jogo foi pra ver fazer as armas as armas tava bugada sei lá eu já tinha feito cadê a arma não tava conseguindo equipar de jeito nenhum não sei o que aconteceu eu vou aqui esburgo escroto do caramba o meu deus sempre tem que ter o carro fica na frente vem que não anda velho puta que caramba mano aí ó vou conseguir o primeiro lugar que eu filha da mãe os caras não anda vai ficar parado na frente não sei se tá ou não tem uns mal que fica parado lá no meio de coisas bagulho chato zumbado do caramba ai o pato vai chegar em primeiro ah o gans chegou em primeiro eu cheguei em quarto ela sim foi não vou lá que não vai dar não vai dar Amanda Lima é uma menina que tá jogando mas eu acho que ela vamos ver se eu vou ver se eu vou dar sorte olha olha isso dá bom pronto você não precisava ter apertado o quadrado não não mas eu coloquei pro sol pra garantir velho ai o que que tá onde ele choratório tá lá na puta que pariu ai ai eu pulo quadrado muito tarde meu ator tá parado anda né toro meu ator tá parado ai olha ela é menina é que ela não tem medo provavelmente medo esse aqui é o medo que eu vou cuidar pronto toma tá trollando é medo pro caramba isso é trollagem pra mim tem cara de trollagem e a gente perde por causa que ela fica trollando essa porra desse jogador de merda tá perdendo você viu que tava agarrando parada agarrando em vez de andar tentar passar fica parado vai tomando um cu isso que é foda por isso que dá pra entender o RN tem uns o cara o ator fica parada em vez de ir andando fica agarra os outros tomando um cu ah primeiro hoje não tá sendo um bom dia não hoje não tá dando todo mundo dando sorte não é uma vez que você ia chamar o Jader mas tá online mas não tá no jogo acho que nem deve tá no sei lá deixando aberto assistindo alguma coisa quando tá assistindo alguma coisa no jogo aparece netflix só assim youtube também não sei quem esteja no navegador ninguém usa o navegador só você usa é a única coisa que dá pra usar não o que o aplicativo é uma bosta no youtube no ps4 e só daí o foda que eu não consigo usar a outra conta minha normal eu tenho que usar a conta a conta que é que é vinculada com o console pra poder fazer vai fazer live no caso se fosse lá tem que ser vinculada não dá pra usar o aplicativo sem ser outra conta achei zolado isso a pessoa que é a melhor coisa é pc pra usar essas coisas no youtube as coisas é pc tem que ser no pc console não é bom pra essas coisas não console pra jogar pra ver uma netflix até vai netflix é bom pra ver no ps4 isso aí sim o problema é melhor que no pc né mas é melhor que no pc ruim no pc bom já não sei aí já dependendo se eu tinha um pc fodidão quatro cara o cara é quatro nossa velho quase o negócio passando ali tem um cara um pouco na frente um cara verde ali acho que ele tem ido pro outro lado esse lado não tá muito bom não ah mano olha aí essas plataformas toda bugada o cara que tava em primeiro agora ai que bom não é a plataforma vindo do nada mano olha isso ah mano isso que eu fico puto com esse jogo essas plataformas é muito bugada bugada pra cacete olha isso a amarela ali ó sem ninguém a armada e aí mano ah véi vai tomar no cu velho ah ainda não dá para passar não mas dá para o fato de bugar o que já passou eu desço a prova de merda já tem ventilador e ai não vou passar não é não dá tempo e ainda 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 tem mais um aí eu tô na penúltima eu tô super mal tá tomando com ela também essas plataformas toda bugada lá vai tomando o cu velho ficar não arrumou ainda essa porra e vai dano e aí eu odeio essa merda essa prova só é bom quando você tá lá na frente você ficou para trás já era elas plataformas começa a bugar tudo o que é que eu queria também eu peguei porque eu queria mesmo e é porque esse já que esse personagem não tem sexo né a jojuba não tem sexo ele é de como falar mesmo pessoa pessoa que não tem segunda já é sobrevivência é a sexo não eu ia falar sexoada que a pessoa que não faz não gosta de fazer sexo não gosta de fazer sexo não tem um homem com mulher com nada é só assexuada não não mas eu acho que ele fosse fosse o que é uma minhoca uma minhoca é só uma árvore minhoca não tem sexo a minhoca tem uns dois sexo né ela é acho que tem é passarinho tem buraco até eu passei em macho tem buraco mas acho que é mais dá para ver se é macho ou fêmea né tem diferença não tem buraco né só um buraco de um para o outro não sei a diferença do buraco de um para o outro mas acho que a gente passa assim falta um pouquinho para de segurar o arrombado tem um cara de super-herói segurando aqui um arrombado da cabeça dourada aí cadê esse arrombado aqui a linda é caiu se ferrou o cara caiu o cara que tá segurando todo mundo caiu se ferrou não é mas cara no final ah no final não adianta nada não apesar de só se tiver dois times empatados cadê o time é um super-herói da cabeça dourada ele saiu o time dele saiu Saiu, se ferrou, tomou no cu Saiu, saiu, o time dele saiu e não tá lá Se ferrou, quem mandou você ficar desolando Eu não sei, eles temperam bem o frango também Eu acho que eu gostei dessa ferraria Mas eu tenho que experimentar Que eu só pedi esfirra, né Esfirra de calabresa e Eu pedi uma de carne, a carne tava boa Não tava tão salgada, tava boa Ah, ia falar se era a folgaça que você pediu de frango Foi um catupiry Ah, tem de carne seca? Eu não vi Mas eu pedi duas vezes de frango catupiry Que eu gostei do catupiry deles É bom Eu sei que foi igual a da Nossa senhora, que a de carne seca Foi agostosa pra caro É que carne seca é um negócio que não é Antigamente era barato, hoje em dia tá caro pra caramba Agora vamos tentar Ficar o máximo, resistir o máximo possível Já caiu dois Bom, vem cá subindo pra segunda Subindo pra primeiro Não, não, não O Malco quase se matou Olha, esquina galinha O Malco quase se matou aqui Uma 2B aqui, velho Pulo assim, quase se matou O barulho tava descendo Ah, bom Os caras caiu Os caras caiu antes de algum da gente Então tá bom Tomei uma panetada Tomei a controlar Ainda bem que eu tô tomando negócio Para de segurar o filha da mãe Rombado do cara Ai, não Ai, cara, segura aleatório Contra a minha arremessou Não, falta 30 segundos Dá pra ficar E a gente tá em primeiro Os caras, um monte de gente caiu primeiro Primeiro, né Então O importante é isso O importante é deixar os caras Minha arremessou Eu fiz uma acenação Eu fiz uma acenação E o jogo Minha arremessou Olha o bagulho aqui Aí empurrou eu Bagulho parado Empurrou eu Bagulho tava aqui Do nada Começou a empurrar todo mundo Ai Planeta Não Ainda bem que bateu no oratório Nosso oratório Eu fui Botou aqui Ai, tá com essa Ok, me abraça aí Chegando Chegando no terceiro É, mas a gente chega na final É, cada um tá com um skin diferente É, a gente chegou numa aí também, né Vamos ver se a gente chega numa final É, eu quero ganhar uma corrida, né Mas, ah, de novo É, pior que é sempre a menos, vai o do ovo O do sei lá o que, velho Até que da maldição é menos pior Isso aí é muito chato Esse do rabo Os caras conseguem pegar o rabo seu Da lá da casa do caramba Eita Eu fico quase o tempo todo com o rabo Aí, do nada Os caras lá Eu tô com o rabo O que é que também Eu vou ter que Ixi, pior que puta Eu vou pegar o rabo dos outros Isso é meio ruim Eu não sou muito bom de pegar o Tá vindo maluco aqui É um panda Peguei Peguei do vermelho Ai, meu Eu vou ficar indo de um lado pro outro, velho Mentira É, tem a distância aqui Da puta que pariu Que coisa, velho Cuidado que tem um vermelho aqui Que tá triste, velho Corre, King É o King Ah, tá Não vi, velho Corre, King Tá o cara atrás, velho Ah, tá bom Ah, tá bom, jogo Ah, tá bom O cara cai em cima de mim Ah, velho Ah, vai tomar no cu, mano Ah, vai se foder, velho Esse jogo, velho Peguei 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 O rabo é meu Só segura Só segura Só não pode deixar o verde pegar Aí, GG Ah, fica no primeiro Ai Ah, sim Ainda bem que eu consegui pegar o rabo rápido E depois eu consegui Eu fiquei bastante Eu perdi E consegui recuperar Ai, finalmente Nessa aí Fui bom numa dessa Ai, não Prova chata Tchau, verde Poing, poing Pronto Não vai ter mundial de novo Eu não tô pra time nenhum Então Ai, mais uma Guerra dos ovos É, não vai ter mundial mesmo não Agora não tem mais mundial Vamos ver, vamos ver se a gente Só uma equipe Vamos ver se a gente vai ser o azul de novo Agora o amarelo Amarelo É, eu já vou Ah, esse aí É, esse aí Isso aí é meio complicado Não, não, não Não, não Eu menti Eu peguei Peguei do lado Peguei do lado Ah, eu quero saber Eu tô com o dourado Eu tô com o dourado Ai, puta A gente tá Foi mal Ixi, a gente tá perdendo Ah, boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Vamos jogar Boa, boa, boa Vai jogando aqui Tá vendo o esquema Que eu tô fazendo Tá, agora acabou Os ovos aqui do meio Agora tem que segurar Pra ver se os caras Não pegam do lado Somente do lado Ai Tem alguém aqui Tem um ovo Mais um ovinho aqui Tava vindo azul, velho Sai azul Ai, puta Eu caí, velho Puta que faliu O azul vai pegar Cuidado com o azul vai pegar O dourado, velho Tá Só tem um azul Ele pegou Puta que faliu Peguei, peguei Ah, boa O aleatório Tirou de mim Meu Deus do céu Puta que faliu O aleatório tá com o ovo Não, eu tava com ele Tirou de mim Esse fuga da puta, velho E tá vindo dois azul, velho Alguém tem que Só não deixa ele sair daqui, velho Fica na porta Fica na porta Pula e fica dentro da porta Ai, levou um normal, velho É, já é o GG Caiu azul, dourado, dourado Acabou o segundo A gente tava defendendo bem, né? Tava fazendo um murão Que os caras que iam passar o murão Não, o pior era o aleatório Eu já tava levando o ovo O cara pula e tirou de mil Tirou de mil A aleatório do próprio time, velho Ficou puto com ele Não tem que conseguir levar, né? O cara se atrapalhou, né? O pior seria, tipo, ele pegasse de mim Que ele é do mesmo time E os caras foram lá É, o esquema é apertar o quadrado Igual o cara falou, né? Não pular Apertar o quadrado direto Pra coisar a bola, né? O maluco lá falou, né? É, vamos ver, né? Só apertar o quadrado, só Ficar aqui no meio Deixa eu voltar pra trás Vai que o cara acerta sem querer Ah, boa, boa, boa O King e o aleatório tá lá E a gente tá mais aqui O migui tá parado agora Acho que acabou a bateria Só falta isso Ah, acertou a bola nele Não, King, pra esse lado não Fazer mais um Praticamente a vitória Só que os caras tão bem Tão defendendo lá Vai, 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 vai Vai, marreta Ai, fodeu Fizer o gol Calma, 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 calma Calma, calma Alvo laço Dois a um Ganhamos Tchubi toda azul Ficou muito bizarro Ah, eu fiz a animação Quinze Nossa, falta Toda Quinze Opa, vinte Nossa, por causa de quatro Eu não consegui Pegar uma Uma Colô Eu peguei Tô com quarenta e nove Pra Ai, deu sorte esse kit Pronto, Tchubi Deu sorte Não ganhei Nenhuma Corrida Mas Quinze Só falta Mais cinco E você Falta Mais seis Você tá Com quator Tô contando Também A gente Pega Esse troféu Chato Ai Só vai Depender O troféu De Vitória De Corrida E o Bugado O troféu Bugado O problema Se Platinar Os caras Colocar O troféu Bugado E pegar Tipo Pegar Em off É Platinar Não Mas A Tchubi Azul Ficou Muito Estranha Toda Azul Ficou Muito Feio Tem Esquema É Esse Ficar Dois Meio Atrás E Dois Mais Na Frente Empurrando E Dois Atrás Pra Defender Não Teve Uma Hora Que O King Fou Parado E A Borra Certou Ele Ah Tipo Rato Mas O rato Borra Chorei Dormiu Dormiu E Fiz Um gol Dormindo Acabou Caralho Rato Feito Com Dormiu Agora Tá com Uma Pessoa Só Assistindo É Que Bagulho Não Deu Certo Não Tá com Tem Que As Lives Estão Abertas As Duas Estão Rodando Bem Tá Tá É Tá Rodando Ah O Controle Tinha Desligado É É Ainda bem Que Não foi Numa Sobrevivência Senão Você Seria Morri Lembra Aquela Acabou Bem Na Hora Sobrevivência Eu Morri Tá Bom Uma Vitória Já Dá Bom Só Falta Mais Pouca Vitória Agora Tem Martelo No Meio Agora Que Eu Vi Mas Acho Que É Meio Zoado No Martelo Depende Que Na Posição Que Ele Vai Tá Né Ah Beleza Nesse Nesse Aqui Acho Que Vale Puta Merda E Não Vale Não Não Ah Ah Mas Tem uma Merceta Não Vé Foi Ah Eu vou Terceiro O O Passou Antes Terceiro Ai Meu Acho Meio Apagar Vão Reto Vai Meio Parar Acordando Que Acho Que Vai Ah Vai No Meio No Abacaxi Tá Inter Vai Passar Agora Aliado Abacaxi Vai Também Vai Abacaxi Bota Aqui E E Nossa Ainda bem Que Foi Assim Deu Uma Deu Uma Cor Vé Tem lá que o boneco Fazer umas coisas bugadas O boneco vai Deslizando Assim Sem andar É Muito Bizarro Ai Quando O personagem Faz Isso É Porque Alguém Ele Apertou Pra Pular Nossa O cara Tá Ainda No Ventilador Acho Que Começou A Jogar Agora Esse Cara O Maluquinho De Aquele Bagulho De Tipo Unicórnio 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 Fada Sei Que Car Que É Isso Ai Parou Morreu Tá Bom O Fracasso Dele É Nossa Vitória Tá Com Seis Ali No Peito Tem Abacaxi Abacaxi Com Short De Academia Ah Você Tá Com Dinossauro Ah Tá Que Tem Uma Tchubi Ali Foi Dinossauro Ah Tá Então Com Dinossauro E A Calça Do 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 Menininho Ah Foi Esse Que Esse Que Você Pegou É A Parte Debaixo Daquela Roupinha Do Do Zequinha Do Zequinha 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 Mistrado Com Kiko Apesar Que Apesar Que Fala Lembrar O Zequinha Sei Lá Apesar Que Apesar Que O Zequinha Fala Lembrar O Kiko A A Mema Cor Então Quem Foi Primeiro Foi O Kiko Então Zequinha Cumpriu O Kiko Ah É O King Caiu Ai 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 Deixa Vou Vou Dar um Peixinho Só Para Garantir Agora 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 Vai Ser Foda Já Tem Dicar Na Frente Aqui Obrigado Verde Eita Não É Mano Já Já É Tentei Obrigado Ai Tô indo bem Nessa Aqui Matelo Me jogou No Azul Eu Não vou Ficar em Primeiro Né Mas Fechinho 32 Ponto O King O O Já Vai Passar Também Quer ver Que Essa Fade Vai Passar Na Frente De A Não Passou Não Ainda Bem Tem Um Bagulho Bizar Nossa Ká Teve Sorte Ali Eu Não Tenho Essa Sorte É Esse Pera Fazer Cargado Ká Teve Mó Sorte Para Fazer Uma Cargada Da Que O Tio B Ali O Time De De Ter Passado Vé Tá Ali Em Cima Ali Ó Ó O Mãe Tchã Passando Do Lado Da Tio Vé Aí Tá Fazendo Que Cade Comemoração É Essa Brincando Já Tio Bessa Comemoração Acho Que Não Já Vê Se Começou Algum lugar Será Que O Tio De Passou Porque Esse Car Ficar Brincando E Tio De De Passou É Só Falta Só Do Meu Lado A Yachan Com A Calça Da Tio B Nada Pra Fazer Esse Kit Também E Perdeu A Yachan Tchau Yachan Ela Perdeu É Bonitinho O rostinho Da Yachan Ficou Legal No Fall Ice Onde É Das Outras VTuber Tem umas VTuber Legal Bonitinho Tem Uma Que É Meio Cachorrinho Ela É Muito Engraçada Eu Tava Pensando Se Colocar Japonesa Algumas Lá No Japão VTuber Ela Tem Uma Companhia E É Muita Gente É Muita VTuber Mas Elas Fazem No 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 Algumas Fazem No Twitch Algumas Fazem No Youtube Essa Essa Do Cachorrinho Fazem No Youtube Não Mas Aí É Porque Eu Acho Que Não Joga A Essa Miraclose Lá Que Pensa Coisa Nossa Não Ela Joga Vários Jogos É Que Deia Ser Engraçado Ou Do A De quem Apesar que o pessoal não joga É a do Canela Que aí A A A A Do Youtube Ela É do Youtube A A Pesirado Vai Pesirado Aqui Agora Nossa Pena Só vi Se voando O Problema Que Você Tem Que Esperar O Soco Ah Já Passaram O O Certo É Você Se Matar Fazer Assim Na Bola Dá 15 pontos é ter que passar no caminho Boa Só falta o Kink, eu acho que o Kink tá perto... Boa Aí vai pela parte da bola Kink Eu acho que o Grubank vai escutar atrasado o áudio Pelo menos sendo esmagado na bola você não é arremessado, igual o soco Nossa Isso que é o problema, essa parte Dá o peixinho na bola Dá o peixinho na bola que você é só esmagado, você não é arremessado Deu uma esgada Ainda bem que mais um passou Tava com receio de algum cara passar e tirar Pelo menos que ta difícil de passar e comer Olha o cara todo preto Tem uma jujuba toda preta com o olho azul Acabou de ser eliminado E tem um time todo de alienígena ali Deve ser os caras mais fodidos né Sempre esses caras que ficam com roupa tudo igual Os mais fodidos né E esses é difícil de ganhar E esses é difícil de ganhar E esses é difícil de ganhar Tem martelo? Tem martelo O problema é que é negócio Quem conseguir ser arremessado primeiro e for mais longe Ganhou E a gente ainda atrás Olha que beleza E a gente ainda atrás Olha que beleza É É foi arremessado bem Tô em quarto Não não sai Não sai Mexerica Olha isso Ai Não 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 Pode ter passado melhor que tá cara Essa Mexerica me bateu Ai Eu me lancei É Júlio Vão sair dois times vai sair dois times se fosse a mexerica eu ia ter passado em quarto e em quinto aí talvez eu tava junto com você aí vem aquela o troncozinho me empurrou pra baixo eu tava na ponta eu tava bem na ponta não ia passar mais a mexerica batendo na mola o tronco não tava no meio tava um pouquinho pro meu lado aí me acertou o tronco veitor é mexerica, igual a mexerica eu tava no canto, aí a mexerica bateu naquelas molas lá e veio rolando não veio pulando, veio rolando assim, aí não tinha como ai foda é também sorte, infelizmente o bagulho também é sorte é perdemos na semifinal ficou aquele time e o time da Tio B tá bom hein, não logo vai velho na hora vai velho Da vitória de corrida e o bugado, né? Acho que é só esse troféu, né? Ah, não, não. Pra mim falta o dos coisas. Mas falta só pegar mais quatro, né? Daqui quatro dias, no máximo, eu pego o troféu dos cinquenta cosméticos. Pra mim faltar três troféus. Aí vai faltar só aqueles três troféus mais chatos, né? De vitória, eu não sei, né? O que eu não tenho? Tem que ter um contador, né? Pra você ter uma noção, quantos eu falto. Aí pra mim colocar um contadorzinho, né? Quantas vezes você ganha a corrida, não sei o quê. Porque tem jogo que eles esquecem de colocar o modo de estatísticas, né? É, apesar que... Igual o Rogue, não Rogue Cola. O grid que eu platinei, o grid que eu platinei, ele não tinha. Eles colocaram faz pouco tempo. Senão ia ser mó ruim por causa daquele troféu da Migas, né? Não, aquele troféu das milhas é muito grande. Fazer a rotação da terra é muita coisa, né? É muita coisa. Tive que deixar muito tempo pro dia me ligado, né? Ai, começa com gangorra. Eu tentei essa parte de baixo, eu não tenho a parte de baixo do dinossauro. Eu tinha um do trabalhador, mas não peguei não. Mas tava 3 mil e pouco. Ah, é só uma sapata e um cinto, né? Não tem um... Não tem um... Não tem um macaquinho, macaquinho também, né? Eu não tenho a parte de baixo. Meu, o áudio do amor, a música boa. Quase. Ah, mano, outro puta me empurraram. Agora já era, né? Me empurraram, velho. Dá licença, a muvuca do caralho. Mano, irrita pra caralho. Eu vou nesse rosa aqui, que eu acho que é esse rosa... Amarelo. Ai, mano, que merda, velho. Mas que bosta. Olha, amarelo. Você tá junto, né? Você tá na parte da frente. E o rosto tá muito inclinado. É isso que é foda, ó. Olha o tempo que essa porra demora pra coisa, velho. Vou aproveitar agora. O cara já chegou em primeiro, velho. O aliado tá lá em primeiro, velho. Ah, beleza. O caminho costumou me empurrou. Tomar no cu. Ah, caramba. Nossa, foi no errado, Bruno. Ah, o velho rosa também já tá virando. Não ia nem ter como fazer. Ixi. Cadê o King? Ah, o King tá lá atrás ainda. Já era. A gente vai perder. Porque essa porra desbuga, velho. Finalmente. Ele tá passando aí agora. Eu não consegui agora, não. Agora deu. Tô, tá sete segundos. Ai, ai. Ah, já. Ah. Ah. Olha, na frente do negócio. Nossa gangorra, é muito escuto. Ai, a gangorra... Sacana, Ivan. Não, os caras não arrumam. O bagulho tá bugado, os caras não arrumam, velho. É, não cabe uma gangorra virar sem nada em cima. Não é porque essas gangorras final, o negócio de... 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 É pior. Pra ele ficar com o centro de gravidade no meio. Vai ser muito pior, porque... É, eles vão piorando. É, eles vão piorando. Cada gangorra vai piorando, ó. Aí, nos finais, as gangorras são muito bugadas. Qualquer pezinho já... Você tem que tá lá na frente. Que aí, você... Aí, sozinho, você consegue controlar. Né. Aí, aquele negócio. Tem que ter sorte de conseguir... Sozinho, os caras ficarem pra trás. A maneira pra ganhar gangorra é essa. Se você tiver sorte. Não cair. Ninguém te empurrar. Ficar aí caindo. Você conseguindo. Banana Split. Na frente. Na frente, o vivo ficou assim... Mais assim... Fiel, entre aspas, né. Tipo... Das outras ficou mais fiel, né. Apesar que o do Doom também ficou bem fiel. É, o Doom Guys. Mas é o... Porque o Doom Guys é o do Super Nintendo, né. O outro que se chama Slane, né. Mudar o nome dele. O Doom novo, né. O pessoal só chama ele de Slane. Não chama ele de Doom Guys. Será que o Doom Guys é o mesmo? É o Slane. Deve ser o mesmo, né. O Doom Guys e o Slane devem ser o mesmo, né. Hum... Não... Pode ser... Um parente. Ou... Não sei, né. Que... Igual no... Aquilo de jogo lá que você tem lá. O... Que passa na... Na era... Futurista lá do... É... É o Flamengo. O Wolfenstein, né. Ah, tá. É... 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 Eu probably... Are you sure levi, não é nem on the thing right? É... Ah, antigo... Ah, aqui se ele... Teve um negócio lá... Acho que em onde. Que canal que foi, no canal do Valbrão, ou foi em outro que... Mostrou a história desse negócio? Eu não lembro... Eu não lembro. Eu sei que o Valbrão mostrou a história de um monte de coisa, né. Poisando... Do... 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 Da Capcom... Ah, o da Ikka... Pode ser o... Pode ser o próprio... Pode ser o... Ó, o Zangado, né! Pode. Não, não, o Zangada eu não assistia muito não, eu vi um outro dele, não, e depois que ele fez lá também, aí que ó, quase prejudicou, podia prejudicar um monte de youtuber, o cara, o cara, o cara não pensou, pensou só nele lá, quebrou o embargo e isso aí podia foder todos os caras, todo mundo ficou contra ele, ele tirou o embargo lá e as empresas podiam, tipo, não dá pra nenhum mais. Esse que é foda, o cara tem que respeitar os embargos, a empresa falou, vai coisar, você vai foder com, vai foder só com você, vai foder com todo mundo também, é zoado isso, aí o pessoal, acho que não sei, acho que o pessoal tá até hoje em dia com raiva dele, não sei, né, se o pessoal já perdoou ele ou não. Nós três tamo junto. Aí tem um Zaratu lá na frente, aí tem uma Tchubi ali. Vou montar um pouco azul aqui. Tô atrás de vocês. Vamos no roda, vamos foder com eles aqui. Ai, não, ele foi antes. Não. Ai, que merda. O cargo sem pular antes, nossa, atrasou tudo aqui. Ai, ela vai foder, bem que eu ia no azul, velho. Ai, que beleza, a gente ficou preso, que beleza. Ah, mano, vai tomando, olha isso, velho. É, toda a equipe tá aqui. Deixa os caras fazerem. Vai pular no azul. Ai, eu caí. Já era. Um, um passou. Ai, caiu a langorra. Nossa. Já era, velho. Nossa, tá zoado já, velho. Não falei, essa prova tem que tirar os caras, tem que arrumar esse negócio, velho. Ai, o bagulho fica... Mano, o bagulho não vira, velho. Ai, mano, não dá, velho. O bagulho... Ai, ai, ai. Mano, eu vou pro azul, velho. É muita gente. Ai, que eu sei. Não, não vai. Ah, não vai, não vai, não vai. Aí, isso, não, não. Aí. Ah, já era, não vamos conseguir, não. Nossa, zoada, velho. Não, mas se for esse aqui, vamos sair direto. Vamos usar mais esse aqui, não. É a moral, velho. O bagulho cagado do caralho, velho. Caminho último ainda, velho. Ah, mano, amor. Ninguém do time conseguiu passar, né? Ah, buado. Essa prova os caras tem que revisar, mano. Não tem como... Podia dar pra dar um hotfix. O que você achou da prova colocar bugada? Ah, vamos tomar no call de novo, velho. As forças aí vão sair, velho. A melhor coisa é ser a que tá nem começaram. Tá bugado? Quer tentar fazer... Quer tentar ir no outro modo pra ver que o jogo, ó... O modo do DJ Equipe pra gente? Parece que nós estamos jogando o modo de equipe caindo... Não, mas é que a gente tem que ter sorte que não faz isso. Quer aí tentar o Lama Fatal um pouquinho? Ah, problema que se perder... Ah, deu pra... Vamos Lama Fatal só pra o jogo mudar esse do DJ Equipe, meu. Que tá... Tá chato. Já ganhamos uma só, meu. Também o jogo trollou aquela... Trollou duas vezes que essa gangorra, meu. É, eu já tentava pôr ele. Bem que eu ia no azul lá, velho. Eu falei, vou no amarelo assim, e... Então é bom ir no azul, não ir no amarelo não. Ir no outro lado, do outro lado. Do lado direito, em vez do lado esquerdo. Não, o cara foi antes de você. Se você tivesse pulado, não tinha bugado. Você ia ser o primeiro. Não, mas ele ia acabar caindo lá. Tava meio reto depois de uma tombadinha. Você nem come. Não, ele ia pular no azul também, depois pular lá. Mas eu falei, vou no amarelo, vou levantar o amarelo pra pular lá. Mas aí o cara pulou e levantou aquele outro lá. O rosa aí, não tinha bugado. Que pulou antes. Lamas fatais. Olha o cara, velho. Você viu o que o cara fez, né? Pular lá em cima, conseguiu pular ali. Morri. Eu vi o esquema. Eu ia fazer, mas não conseguiu. Ai, boa. Não tem como não, velho. O maluco sabe uns esquemas muito fodidos. Não tem como. Não é só por você ter... Ai, nossa. Não. O que que se matou? Só é você, Bruno. Nossa, quase se cai. Vai pular, meu filho. É filha? O cara já passou, né? Ou não? Não, não. O cara tá tentando subir lá por cima. Não dá pra subir lá por cima, meu filho. Vai só, vai. Ah, agora passaram agora. O que eu sei fazer é essa aqui, velho. Olha aí. Ui. Ah, eu tô batendo o negócio. Perdeu a ansiedade. Ah, o cara já vai ter a próxima partida. Ai, cara. Ai. Não sei como não perdi, velho. Pô, eu acho que vai entrar em primeiro, velho. Os caras já tem os esquemas. Aí você vai tentar o esquema e você acaba morrendo, velho. Eles estão tentando ler velocidade pra subir. Rápido. Não, eu tô tentando, tô trolando. Isso sim. É, arremessou o cara. Ele foi arremessado. Ele não quer deixar o cara passar, hein? Ah, não, lá. É, um tá querendo deixar, vai matar na lama, ó. Um tá querendo matar na lama, ó. É, conseguiu passar. É, mas esse cara é um bosta, velho. Se marou com ele, velho. Ficou esperto com esse maru. Nossa. Sete pessoas. Caramba. De 40 foi pra 7. Caramba. Eu acho que esse modo é um modo que você consegue pegar bastante coroa, né? de tudo que você souber o que tá fazendo. É, mas não é final? Como que é? Tem final? Quem passar primeiro ganho? São duas corridas e é o final. Por aí. É, quem passa primeiro provavelmente vai ganhar, porque muita gente se mata, morre no meio do processo. Tem seis agora. Cadê o outro? Cadê o outro? O cara... O Keto, então. Ele pula aí, nessa parte aí, ó. Ah, esse pulou mais alto. O Keto, então. O Keto, então. Tá bom. O Keto, aí. Ai! Pula! Fiquei travado. Você bugou, ficou travado na parede Então vamos cuidar de não cair na lama É, estou em ultimo Ah mas na gente pode errar Ai Bruno não sobe não sobe você ficou preso tá bugando pra mim ah não pula pula ai cara como é que não sobe véi ai que droga foi isso que essa prova é um caramba ai ai agora vai fazer primeiro agora ainda não a única coisa que a gente ganha é por outro mesmo só de equipe que a gente tem a equipe individual hidratar eu nem peguei água só com refrigerante aqui refrigerante moji nossa é um refrigerante gostoso minha mãe trouxe do interior é um refrigerante de mojiguaçu e mojimirim é muito bom é de abacaxi é só dois só vocês dois foram eliminados eu já saí já agora vamos eu tava esperando pra pra não sair durante o negócio pra não perder ponto não não eu ganhei ponto não ganha ponto se você sai você ganha ponto nesse aqui esse aqui é individual né por isso aí você ganha ponto acho que é só no de equipe mesmo que que buga né não buga não é o jogo fala que você saiu né que maldade tipo o filme ta dando mais ou menos é deu um só tipo com a mangas eu ja ganhei uma com essa só com bommerman que eu não ganhei nenhuma bommerman é o mais azarado das skins e coisa Tem alguma coisa que combina com a chubi, sei lá, sei lá, tipo uma parte de baixo? Hum, hum, dá a ver, ah, tô falando roupa? Chubi, chubi Bomberman, chubi Among Us, chubi com shorts, chubi jacaré, chubi bicho, chubi alienígena, chubi com sapato, chubi vaza, chubi com calça, chubi esportiva, chubi papai noel, chubi com bagulhinho, chubi furry, chubi rabo com rabo, é, essa aqui também com chubi lutador, chubi pomba, nossa que horror, chubi baralhina, chubi sorvete de chubi, não sei, tem uma aqui que combinou, tem duas aqui que combinou, os shortinhos e a calça também, Ah, vamos comer ela normal mesmo, né? Labaretas azuis com alienígena, que tem nisso? Eu ia ver se o, apesar que, ah, não, deixa nem coisa, já não sei o que, eu ia chamar lá, talvez, pra ver se ele tava no jogo, né? Ah, vamos fugir agora, depois chamar mais, né, já não, acabou, eu tenho que sair, né? Ah, tô dando um delay do caramba, mano. A gente tá iniciando a partir daí, aí na live ainda nem iniciou, agora que iniciou, nossa. É, mas dá uma, aperta o play, aperta play, display, aí ele dá uma volta. É que também vai pelo PC, né, seu PC. O que for, você sabe quando a live tá aberta, vai lá na engrenagem, vai em avançado e desativa a latência baixa. Aí a live vai tá atrasada, mas ela não vai puxar tanto do seu computador. É, vou continuar com outro PC que vai ser bem boa, eu acho. Apesar que é mais pra ver o comentário, né, se alguém comentar. É, eu abro, eu deixo aberto a live pra ver o comentário, como o King, o King que falou. Ah, enquanto isso, eu vou fazer o meu leite na manhã. Ah, aqui vem, já meti a cara. Ai. O cara quase me empurrou lá pra cima, hein. Quem aconteceu não tem umas brinquedas pra ir aqui. É, movu, sai dessa movuca, velho. Nossa, tem duas, tem duas. Ai, olha aí, coa. Ehi, caramba, já tem um monte de gente lá na frente Opa, me rola lá pra frente Não! Meu Deus, nossa, que horror Ah, mentira, a gente passou, ele diria ter ganhado mais pontos É porque todo time passou como muito atrasado Caramba, essas, só ganhamos uma, e o resto foi tudo horrível A gente tava passando a primeira, velho, a primeira, tipo, perdi a primeira é foda, velho Ai, não vejo a gente pegar, quando pegar esses dois, apesar que a gente pega esses dois toféis praticamente já pra ti no jogo E aí Deixa eu combinar com aquela Sai um pouquinho Ué, essa aqui eu quase não usei Combina com essa cor aqui, velho Nossa, velho Nossa, velho Tem umas que não dá nem pra enxergar, velho Vai tomar no furetos, toma silence seus dois Follow de big Que? O que eu quero falar? Vou mandar link na minha live Aqueles botzinhos lá, falando, ah, quer ter mais inscrito Ah, que o negócio é, teve um que fez, só que não colocou link, porque eu bloquei, eu coloquei pra bloquear os links, velho Eu não sei, ah, ah, foi, ah, não Então, isso aí já bloqueia, ele dá silence, o jogo Hoje eu fiz a última missão de inglês, David, no GTA, ganha furgão Ah, é, tipo, aqui os lugares falam, ah, ganha mais inscrito, não sei o que, né, ah Aham, aham Aí vem uns caras falam, ah, ganha mais engajamento, não sei o que, ah, dá licença, essas porcas desses Essas empresinhas bosta, encheu o saco, velho Pelo menos, pelo menos eu já, já sei mais ou menos como que faz, né, só ir lá e banir logo É porque ainda não tem esse negócio de direita maiúscula Não, é tipo, o pessoal sempre coloca para não colocar em caps lock, né, você viu que tem um monte de gente tem as regras Não, é, não coloque caps lock, tipo, não coloque em, não, não é em caps lock, como que o pessoal fala É coisa cheia lá, o treco lá É, é, é o caps lock, é o caps lock, só que eles colocam em caixa cheia, né, não sei o que, eles colocam em vez de, na Nasrack, em vez de colocar caps lock, coloca ca, 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 caixa cheia, sei lá, alguma coisa assim É, mas isso aí atrapalha alguma coisa assim, dependendo da licença maiúscula assim Não, até que eu penso em desativar, porque eu não, pra mim não é um problema Nossa, eu vi algum aliado sendo arremessado Eu fui quase, mas não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não, não Que nem a corrida agora para fazer, se dá, se dá, se dá corrida logo vai para ficar livre, esse é o mais chato que tem como é que tá indo rápido pra caramba aproveita, aproveita nossa, só vi o cara sendo arremessado olha pra puta que pariu vou pra cá porque não vai dar tempo pra ir pro outro lado não passa aí passa agora eu cato que é que você tenta ser arremessado pra cima não vai dar certo, você não vai ser arremessado pra frente o que? usando soco? não é, vai ser pulado nossa, o Godzilla deu uma hora ali vai ser pulado o Godzilla tem a cara, né, também engraçado que não é tampado o Godzilla não, não, ele tem carinha, tá subindo um carrinho é o RN que é uma parte do Godzilla, né, ele só tem a parte de baixo ele só tem a parte de cima não vem a parte de baixo, né é que ainda por cima tem dois modelos de Godzilla tem o Godzilla esse e tem o Godzilla da lava o vermelho mais da hora tem o Godzilla, né, tem o Godzilla, né, tem o Godzilla com coroa, né o Malco tem mais de mil coroas lá também, eu vou dar umas corras pra gente ai, eu não vou pegar o Godzilla não, porque, infelizmente, eu gosto, mas vou ter se vier as duas partes, quem sabe, eu penso, mas se vier uma só eu não vou pegar não tem os caras que pensam que essa de equipe é aquela lá, você foi eliminado daquela prova que elas provasse, e os caras já saem pensando que vai ser eliminado, sendo que é de equipe os caras ainda, tem os caras que ainda não ai, meu Deus ai, olha que maravilha combinação perfeita tenta fazer aquele negócio lá, mas a gente não consegue chegar primeiro, né o problema é que é difícil, ou você presta atenção no painel, ou você presta atenção no negócio que tá vindo tipo, não dá pra você prestar atenção no doido, mas no último ainda aqui no último que fica quer tentar ir lá, vamos tentar ir lá ai, 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 não, cai vou ver aqui não, ai, o cara bateu na minha cabeça e me esmagou e acertou o negócio, o negócio não bateu O cara bateu na minha cabeça e eu tive que cair. Não fica segurando o cara, então você vai cair pra me empurrar, Bruno. Agora que ele te segurar, fica segurando ele. Ih, olha, ele caiu. Fica se equilibrando com o cara aí. Tá dançando valsa. Como é valsa? Essa é a música de Nina. Puta, esqueci como é que é valsa. O tango. Esse negócio tá girando. O cara tá me empurrando, você tá vendo que eu tô indo. Puta que pariu, vai empurrando. Ainda foi faltando um segundo, velho. Ah, passamos. Não, eu tava andando, não tava conseguindo ir pra frente. Não, você fica girando um analógico pra não... É, tem que dar uma linha essa padronagem, velho. Ih, tem um time de Furry. Só que três tá de Furry e o outro não tá. Ixi, agora eu não sei o olhar do que tô. Que tô? Eu só vi nós três ali... Ah, os caras são em equipe. Os caras tem que ver se um passar pode passar os outros. Isso que é foda, velho. Os caras não entendem, velho. Em equipe é uma coisa e o solo é outra, velho. Eu espero que não, vamos ver. É, saiu. Ou caiu. Não, quitou, velho. Deve ter quitado. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Ah, velho. E aí, é isso, mano. O cara me encostou só em mim. Me empurrou pra onde? Isso que eu fico puto desse jogo, velho. Puta que pariu. A gente vai ter que ser com aqueles caras, velho. Eu vou me arriscar. Não deu certo agora, velho. Ah, velho. Não deu certo agora, velho. Ah, não deu certo, velho. Fica com uma merda. E você viu que eu fui tentar de novo o negócio? Eu pulei do lado, velho. Se eu pulo do outro lado, eu tinha as coisadas. Aí, o cara é um aleatório. Se a gente tivesse com o aleatório, a gente passava. Filha da puta, tem que quitar o arrombado, velho. O cara é burro. Não sabe o que é em equipe, não. Ah, mas também não é assim mesmo. É um outro pontão. Não, mas acho que se a gente tivesse com o aleatório, a gente passava, eu acho. É um aleatório. Mas o cara é burro, é jegue. Não sabe ler, velho. Não sabe o que é em equipe, se todo mundo pode passar sem ficar. O cara não sabe ver o pra cá ali, não. É, fazer o que? A gente é um mal coisado burro do caramba. Meu Deus. É o cara, eu acho que o cara não viu, não. É, apesar que esse cara é a mesma coisa que nada também, né. Então, praticamente a gente... Ai, puta, eu tô... A gente tem que tirar a conta do aleatório. A gente tem que tirar a conta do aleatório, né. A gente tem que tirar a conta do aleatório. A gente tem que tirar a conta do aleatório. O cara é foda, velho. Eu ganhamos uma hoje, né. Eu acho que vou sair uma, não sei jogar mais uma, não. É da boa, dá mais uma. É da boa, dá mais uma. É só mais uma, né. É só mais uma por hoje, eu vou sair direto, né. Não quer mais jogar esse negócio não. Tá me dando raiva. Uma coisa boa foi a vitória só. Aí não saia, ai caramba, ia ser pico gelado, esse você conseguir bem só consegue pegar o primeiro lugar, ai é pra ter pegado o primeiro lugar e só pular assim do outro lado, ai morreu um pouquinho, ah vou pular vó na sorte de novo, é que eu esqueci de colocar anteninha, vamos ver se com a anteninha com a gente combinando, agora só um ET, só que eu sou um ET radioativo, é que dá uma hora, é com essa cor comendova, parece aqueles bonecos de teste, a taia farra e não peça aqueles bonecos de teste, aquele bagulho de boneco de teste, buscar teste aos caras, boneco, olha que só se raspa. É pessoal, tem aqui só mais 5 vitórias e mais 4 itens e a gente pega mais 2 troféus, aí só vai faltar de 20 e o bugado que a gente vai ver se a gente vai ter que mandar né. É, ta até no computador, eu salvei até numa pasta ali, numa pasta minha, as duas que eu vou... Só que uma eu tive que gravar de novo, tinha uma que eu tive que cortar de novo. Ah é, hoje é... hoje é sexta né. Vou passar para a player. Esse DNA só faz live de sexta, sábado e domingo. É, eu ia passar para mim não, mas mim não ainda não tá muito legal então aí... Ai, merda. Nossa, eu tava em primeiro, meu Tava feito esse cara de bala, aí Me buguei todo Nossa, diferente Ah, já tem cara na frente, né Ah, que droga, velho É, 50 e quanto ponto? Teve bastante ponto Ah, sim 50 A gente tá com um cara Ah, tem um cara de Já falaram, o cara tem essa skin Não, cara, é pro outro lado Não tem como O Malco tá com skin coisa, que quer dizer que o Malco é o anjo do jogo, velho Ai Nossa, o negócio tá trolando aqui Nossa, o cara tá todo bugado ali Nossa, o cara tá no início ainda com ativo Ah, então quer dizer que essas skins só porque eu compro o cara, isso não dá habilidade Ah, porque lembra que a coroa, a coroa dá pra ganhar pelas, pelas coisas né Não, mas a queca do Dungais quer dizer que na época que não dava coroa fácil assim não, velho Aí Dungais não, esse bicho aí, como chama esse bicho aí? Tirano, acho que é o tirano, se não me engano, esse grandão é o tirano, só o grandão que eu tô pensando nessa desgrama aí Sim, essa skin é daquele gigantão lá Gigantão é o tirano, só que o olho tá meio bugalhado, aquele bicho que tem o péssimo boi, não parece os olhos bugalhados assim? Eita, de novo, aquele lá que empurra a gente A gente tá na linha da frente A gente tá na linha da frente Tem pro meu, pro meu, é, o cara... Boa, boa Ah, agora ele me pôr pra trás, aí caralho Ah, é, me pôr meio errado Sai cara, os cara não... Ah, velho, eu não acredito, mano... Agora já era mesmo Ah, agora já era mesmo, agora... Ah, agora já era mesmo, agora... Ah, agora já era mesmo, agora... É, Faro, Faro, e que... Ai, merda... Faro, e que dificilmente ia conseguir fazer isso Ah... 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 Nossa, o jogo me trollou de novo... Ah, o jogo tá me trollando, eu não tô conseguindo passar Vai tomando coisa, a gente vai perder, velho Ai, que bosta, velho, trollando Ah, já era É, passei Eu não acho que a gente não passa não, velho Ai Ixi, é no rápido ainda Ah, fodeu, já era, perdemos Ah Vamos ver, né Nossa, onze pontos Dez pontos, eis, nove pontos Nossa, que horror Já sabia, ah... Já deu meia noite, né Então, é... Ganhamos uma pelo menos, tá bom, velho É, ganhamos uma pelo menos Pelo menos que a gente não ganhou numa corrida, né Três pontos, nossa... Ah, a gente foi mais nesse último... Nessa última parte que a gente se lascou, velho O cara tava voltando Cara, esse cara também não foi muito boleirando não, né Sai, ó, o cara tem uma skin mó fodida que é só os cara fodidão que tinha, eu não consigo carregar não É, é É, é Que bom, né Vitória Assim, se a gente... Ela só tenta ganhar É, vou colocar a skin, vou deixar a skin da TB pra encerrar a skin da TB É, tá bom, a gente chegou no segundo e pegou 120, nossa Não sei o que eu jogo mais um pouquinho Amanhã Amanhã Eu queria fazer Porque eu queria fazer as coisas do No No Genshin, mas eu não Não sei que vale a pena fazer a live do Genshin agora Fazer as diárias do Genshin, jogar um pouquinho Não sei Não sei Meu Deus Ah, cadê a colher então? Ah, vai... vou mais algumas com... Vamos lá, King, vamos jogar aqui, aí eu... Se quiser sair, né, Bruno? É, eu vou, vou ter que... Asar aqui, velho Deixa eu ver que tem alguém pra chamar pra... Já, você vai ficar ainda? Vai ficar fazendo live ainda? Não, não vai. Não, você vai terminar já. De fal. Ah não, hoje eu não vou fazer um fim de fal. Não é bem lindo, eu posso passar para você né. Então eu vou passar para você. É isso aí pessoal, vou indo nessa, vai lá para a tanta parada no final. Deixa o like, compartilha vídeo. Se não se inscreva, a gente... conseguiu ganhar uma pelo menos então não esquece de seguir a gente lá no youtube lá pra gente pegar as metas de mil seguidores mais de mil seguidores pra gente pegar a parceria lá falta um bocadinho mais então quem puder ir eu agradeço e seguir lá e aqui também seguir a gente aqui na twitch pra gente conseguir chegar nos 200 seguidores ou a submeta de 150 um é meta e outro é submeta quem puder seguir aí pra gente tentar pegar essa meta a gente tá com 114 vamos tentar chegar até o final do ano e a meta é do afiliado que é ter esse pessoal assistindo que a gente puder ir esse roupão que minha namorada é muito bom muito fofinho então assistam essas lives ou se não der pra assistir deixa o like o canal do bruno é esse aqui king deixa eu dar um sh eu também vou passar aqui deixa eu ver é o luck né vai aparecer aqui em cima de mim vai aparecer quem puder deixar o luck aí também é o go esse é o canal do bruno vou passar aqui o luck gostar e vamos vazar né vamos fazer as nossas coisas aqui vai ter que usar meus remédios ele vai dar Heist aqui agora e é isso valeu e fui ah esquece de falar que jogo que a gente jogar amanhã é o mesmo pode ser o codezinho não deu tempo espera a música ainda não tô tão acostumado com essa música de Heist eu tenho que mudar essa música não é tão legalzinho não é que é do tema né não é uma coisa do like não pode nada agora posso fechar aqui a coisa aqui não posso esquecer e